Bom dia meus amores do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre vaca de leite, um vídeo que eu tô devendo há muito tempo, né? Contando alguns detalhes da criação de vaca de leite, né? Que eu gosto muito particularmente, acho super interessante. Bem, gente, em primeiro lugar, quero dizer que eu sequei a mimosa, né? Isso quer dizer que eu não tô mais tirando leite dela. Vou explicar pra vocês quais os motivos. Gente, a mimosa tinha pegado muito carrapato no pelo dela, embaixo, também ali naquela parte do ubre onde tira leite, né? Então, eu tive que... Ela já tava com pouco leite, né? Por causa do final da produção. Então, eu tive que secar ela porque eu tinha que banhar. E quando a gente banha um bicho de leite, não dá pra usar o leite depois que você banhou, né? Pra matar os carrapatos, porque é um remédio, um veneno muito forte, né? Então, prejudica o leite, né? Que você vai tomar. Então, o que a gente fez? A gente começou a alternar a tirada de leite. Por exemplo, eu tirava hoje, amanhã não tirava. E assim sucessivamente. Isso quer dizer que o leite automaticamente, se você fizer assim, ele vai diminuindo, né? E o bicho vai secando. O leite vai começando a diminuir cada vez mais. E daí, gente, o meu marido banhou ela, né? Pra matar os carrapatos, que tinha muito. E eu já parei, né? De tirar leite. Comprei aquela bisnaga que a gente bota no teto quando você vai parar pra não dar mamite, porque todo mundo sabe que vaca de leite, você não pode parar de tirar leite, né? Assim do nada e deixar o leite dentro do ubre que vai dar mamite e vai estragar o teto. E daí, na próxima vez que ela der leite, aquele teto não vai funcionar. Não vai sair leite. Então, isso tem que ter muito cuidado, né? Se for parar de tirar leite, tem que ir aos poucos parando, né? E colocar essa bisnaga que a gente compra na agropecuária, colocar no teto pra não ter perigo de dar mamite na vaca, né? Então, gente, como ela já tava com pouco leite, porque o terneiro dela já tava enorme. Claro que o terneiro não tá com nós, né? Mas ela já tava com pouco leite, eu aproveitei pra fazer isso. Também dei remédio de vermes. Então, quando a gente tira a leite pro consumo, o que é que tem que fazer? Não pode dar remédio. Se der remédio, se der qualquer antibiótico ou quiser banhar o bicho pra matar carrapato, tem que, né, obedecer os dias de carência do produto. Não pode usar aquele leite naquela carência, porque cada remédio tem uma carência. Por exemplo, ah, não pode tirar, não pode usar o leite durante tantos dias. Então, gente, é isso que a gente teve que fazer. Só que ela, como eu já queria secar ela mesmo, porque ela tá quase pegando cria novamente, então deu certo, gente. Aí a gente secou ela e agora a gente vai largar lá pro campo, né, pra pegar cria com o touro de um vizinho aqui perto, porque eu não tenho touro aqui. Então, só assim, né, os vizinhos oferecem, ah, quando a tua vaca precisar pegar cria, pode levar lá e deixar que não tem problema. Só que assim, ó, gente, eu quero falar também pra aqueles que pensam em ter uma vaca de leite. Deixa eu ir aqui por aqui, eu vejo melhor, ah. Olha os cuidados que a gente deve de ter, gente. Primeiro, se você pensa em tirar leite pra fazer queijo, leite pra vender, compre sempre vaca que esteja dando bastante leite, porque você vai ter que parar pra tirar o leite e tem que valer a pena, né, gente? Imagina você ter que tirar leite de manhã e de tarde. E parar pra tirar dois litrinhos de leite não vale a pena, né? Então, sempre cuide isso, quer leite pra comercializar, consiga vacas que dê bastante leite. Outra coisa, uma coisa, uma dica super importante que eu fiz, gente, porque eu não sabia tirar leite, né? Muita gente não sabe. Mas uma coisa que eu fiz quando eu queria comprar a vaca, a pessoa que me vendeu a vaca, eu fiz um esquema com ela. Eu disse assim, ó, tá, eu te compro essa vaca. Só que assim, vai ter que me ensinar a tirar leite. E a pessoa me ensinou a tirar leite. Eu fui na casa dela, experimentei a vaca, tudo direitinho, gente. Nunca compre a vaca sem antes experimentar. Por quê? Ela pode ser muito ruim de tirar leite. Tem vaca que é muito dureira, sabe? Você quase morre fazendo força na mão e o leite sai bem pouquinho. E tem vaca que mal tu aperta, já sai um monte de leite. Olha, gente, mas é muito fácil tirar leite. Até meu filho de 4 aninhos, na época, ele tinha, ele pegava uma canequinha e ia pra debaixo da vaca tirar leite. É a coisa mais engraçada, gente. Muito fácil mesmo, é só o jeito. O jeito que tu pega com o tempo, tu pega o jeito que ele não tem nem graça, né? Outra coisa que o pessoal me pergunta muito. Ai, quantas vacas eu posso ter em tanto de terra? Gente, isso é uma coisa muito interessante. Pelo seguinte, as pessoas acham, ai, eu vou ter que ter uma terra muito grande pra ter vaca de leite. Não, gente. Eu tive vaca de leite, eu tive o máximo, acho que 4 vacas de leite em 1 hectare de terra. Por quê? Porque eu fiz os piquetes separados, né? Com cerca elétrica. Eu fechava, assim, tipo, por exemplo, 2 terrenos, cada piquete. Plantava no inverno a zevenha e a aveia, né? Que é o pasto do inverno. E no verão, tinha braquiária, que é um pasto super bom também pra vaca e bem resistente. Então, gente, eu, por exemplo, deixava um dia as 4 vacas num piquete, no outro dia levava pro outro. Então, eu tinha uns 4 piquetes em 1 hectare de terra. Podia ter até mais, é que na época eu quis ter esses 4, por exemplo. E daí eu ficava trocando. Quando elas estavam lá no último piquete, o primeiro que elas comeram já tava grande. Então, eu trazia novamente pro primeiro. E assim sucessivamente. Só que eu dava também, quando tu tá tirando leite do bicho e o animal dá bastante, principalmente quando ele dá bastante, tem que dar uma ração de leite. Então, você compra na agropecuária, tem ração de manutenção, uma ração básica pro animal e tem a ração com mais proteína, que seria a ração de leite. Então, a gente dava, de acordo com o peso, é tudo calculado. Você dá tanto de ração, né? O tanto de leite que ela der é o tanto de ração que você dá. Então, gente, pra não descalcificar, né? Por quê? Porque se você não, como é que é, repor o leite que ela dá, o bicho pode descalcificar. E isso faz o bicho adoecer, gente. Isso é muito terrível, porque o bicho pode, né? Chega um ponto que o animal, gente, ele fica assim tão mal que tem às vezes até que dá soro quando descalcifica. Então, você cuide muito disso. Não pode, né? Tirou o leite, repõe o que ela tá te dando, o retorno, porque... Sai, mimosa! Porque é muito ruim isso, tá? Esprejica o animal. Olha o nariz dela, cheio de terra. Gente, mimosa pronta tanta coisa. Tanta coisa. Ela brinca que nem uma criança. Se joga no chão na terra. É muito engraçado de ver, gente. Então, gente, as minhas dicas pra você sobre vaca hoje é essa, tá? É um bicho mansinho, super dócil. Bom de lidar mesmo. Então, a única coisa que vaca de leite tem é... É pegar berno, né? Às vezes, que tem que pôr o roxo aquele, que eu já falei no canal, que eu ensinei. E... Carrapato também. Então... É isso que agora ela foi banhada. E agora, em seguida, ela vai pro campo pra pegar a cria. Ela tá se aposentando, gente. Então tá, gente. A minha dica pra vocês hoje é essa, tá? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Que... Eu tô muito feliz aí com o retorno dos vídeos, né? O pessoal tá dizendo que tá gostando muito, tá aprendendo. Gente, tem muita coisa ainda por vir aí. Então, fique ligadinho no canal, tá? Se inscrevam. Ativem o sininho pra receber as notificações dos vídeos. E um beijão pra vocês e tchau! E um beijão pra vocês.